é mais o mercado é muito uma infinitamente maior né todo mundo hoje recebe eu tenho cliente mais velho que é ter um carro antigo mas não necessariamente que ele seja incrivelmente potente que é que seja um carro mais legal é eu acho que é mais popular né no separação em si é eu acho que é mais popular mais popular mais acessível mais acessível mais gente pode fazer isso hoje é a informação a gente tem vontade foi o que eu quero dizer de popular é que mais gente tem a coragem a vontade de fazer do que tinha quando eu era mais novo era mais garoto né tinha uns caras mais velhos mas eram poucos né conservador né antigamente era pessoa mais conservador também mais pobre né mas é que por exemplo meu pai falava meu filho ele tinha carro quando eu era garoto você vai passar não sei o que hoje e hoje não né hoje não é pior então é todos os 50 anos é pior não tem uma merda original na garagem só tem desgraça uma coisa original para o microondas eu acho que os caras eu em outra outra vibe né a família ia trabalhar desencarnava desse negócio hoje não hoje continua eu acho que até o próprio consumidor antigamente eu vou mandar um abraço para o Luiz Miguel Lima aí que mandou quase 11 reais para a gente um abraço para São José dos Campos aí Luizão obrigado eu busco uma albouro para mim lá ou um pouco esses 11 é antigamente você tem um carro turbo pô eu também comecei montei carro com amiga não sei que dava dor de cabeça o carro não acertava o carro quebrava 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 ficava mais na oficina do que rodando hoje em dia não você consegue fazer um carro preparado né com com a segurança de que não vai dar a dor de cabeça lógico você pode ter um carro extremamente estressante que vai quebrar para cacete mas acho que hoje quebra menos é hoje até na época que a gente começou a full power é que tinha os tunis né então era para-choque de fibra de vidro sem entrar na na garagem de casa quebrava o para-choque cara já falava que merda esse negócio de tunis aí acabou com meu carro cara pegava um golfe sapão zero fazer uma locomotiva no para-choque dianteiro achava que tava bom de vader é a primeira valeta entrava na garagem do prédio quebrava o para-choque velho então traumatizou acho que muita gente né e hoje pelo menos na minha na minha visão limitada e até a essa segunda fase dos carros turbo de fábrica né passando a fase do do gol 1.0 16 válvulas para ti que quebrou muito também hoje esses carros com injeção direto downsize em tudo os caras estão muito mais à vontade de mexer nos carros né isso carro moderno e também com a tecnologia conhecimento carro mais antigo também né eu acho a gente teve uma transição nos anos 90 que era o seguinte quando o átila atila cipos é da larus turbo eu era revendedor larus muitos mesmo assim tipo mais de mil caraca e mas até hoje velho de descer motor eu desci três na vida então era o kit era um kit da larus era o kit mas a gente usava pouca pressão né que que era esse kit conta para o novo era o igual os de hoje que é o coletor de escape o turbo a pressurização pressurização pronto assim é a parte é só que a pressurização era mangueira de borracha não era silicone nem nem cano assim era mangueira velho na quatro rodas saiu um cadete um tempra um voyage tudo larus né sim e você era revendedor oficial disso aqui eu era um revendedor né e já para que carro esse kit pronto assim uma porrada ou pouca coisa é muito tinha quatro marca na época né é exato para muitos os que tinham assim para todos os quatro tinha quatro marcas e 16 motores na época no brasil tava para montar para todo mundo então teve tem esse lance aí de também por pressão e ficar hoje mesmo ainda tem essa parada de abai não eu quero uma p de 500 cavalos velho você vai ter problema pra sempre mas se tiver um de 200 eu rodei oitenta mil quilômetros com eles então desculpe então reclamando tá abaixo é questão de de bom senso também não é só e hoje em dia turbo até americano descobriu né que prova e potência é só dar uma soprada mais lá pra dentro então realmente ficou muito mais fácil é a famosa eu eu me mato lá com a bmwzinha aspirada antiga com a mercedinha para ganhar 15 às vezes 20 cavalos e achar que tá bom né só aí é velho no turbo né meu uma ligação né um download lá vem 50 num pequeno e 200 num grande pô e o foda do carro turbo é você acostumar com ele né que você tipo assim ah tá tem quatrocentos cavalos e aí escola de começo você fala nossa rojão anda demais isso aqui aí você vai usando você vai usando tá costuma né tá fraco isso aqui tá estragado quero mais aí que começa o problema você falou é interessante quando que eu ia pra escola tinham tinham o pai do amigo meu era cliente do rebelato sim o antônio ele tinha uma quanto um parênteses o filho do rebelato trabalha no ele é vendedor da aston martin a é pedro um abraço pra ele aliás me tratou muito bem lá desculpa te interromper só o rebelato é uma lenda né nesse é o cara é o cara é o cara é o cara que tá por aqui ainda tem que meu colar e é conseguir o que der pra sugar dele tem que sugar manjar muito manjar muito correu muita mil milhas de carro turbo carros pirados cara é puta negócio da nasa mesmo tem uma m5 maravilhosa tem uma m5 maravilhosa ele tem uma m5 e 34 velho igual a minha só que é verdadeira a verdadeira a verdadeira sonho e toca pra caralho e a bm quis comprar pra você ver o nível da nossa integridade da fábrica comprar a foda foda no brasil tem pouquíssimas aí é aí o pai do andré de vez em quando eu tinha oportunidade a sorte de pegar carona com eles ele tinha uma quantum gl marrom com kit laros que monta foi montado na eurosport com 04 05 e ele tinha uma ipanema sl 91 se eu não me engano e é isso era 08 de pressão 07 e vai pra sempre durava durava não acabava o carro e não tinha não tinha pistão e biela assim era os negócios é que hoje é forjado os forjadão aqui no brasil que no começo dos anos 90 começa o acesso do do mundo né porque a galera começou a dar a corda e começou a chegar uns gringos também né como é que resolve chegar uns carros gringos que dava pau em geral e precisava melhorar você chegou a montar kit turbo com bomba de combustível mecânica cheguei como é que era dia a dificuldade chega uma hora ela não alimenta mais então tem que usar uma pressão muito baixa o que também é muito difícil porque você gostava de turbina grande não não ah não você desencarra o meu é não 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 encarra o meu não sempre já era bomba elétrica de cliente sim de cliente às vezes que o na época no começo kit básico era sem bomba elétrica então você só pressurizava a bomba mecânica mas chega uma hora ela não dá conta né e muita reclamação vai ficar descobrindo lá porque ia fazer não tem eu tento que não tenha mistério com nada né eu já falo que o cara que vai na minha oficina lá ai que eu quero um carro incrível eu tenho dinheiro vou montar em dois meses eu falo velho não vai acontecer desculpa não vai ser teu dinheiro que vai fazer esse negócio rolar em dois meses sim eu sou se você né ou acalmava tua ansiedade ou vai fazer outra coisa porque isso não vai rolar desse jeito demora enche o saco estressa todo mundo então vamos você faz a sua no seu tempo mesmo você avisa o cara fala assim vou fazer o meu eu aviso você tem prazo não não eu não tenho e eu aviso ó eu vou fazer eu demoro não é barato enche o saco